Você saberia me informar se seu WhatsApp é verdadeiro? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você descobre isso. Eu sou o Leonardo Campos e seja bem-vindo ao canal BPV. Eu fiz um vídeo recente sobre segurança, está passando aí no card e está na descrição caso você não tenha assistido. Vale muito a pena assistir. Naquele vídeo eu falei que traria um vídeo aqui dando uma dica muito bacana e o vídeo está aqui hoje. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a dica. Veja aí, acompanha na tela comigo. Você vai entrar aqui na Play Store. Eu vou clicar aqui no microfone. WhatsApp. Então vamos supor que eu estivesse procurando o WhatsApp para poder instalar no meu celular. Repare que o primeiro que é mostrado aqui pela Google Play é justamente o WhatsApp mensagem. E veja aqui que a nota dele é 4,4 e tem esse número alto aqui, está vendo? Esse número alto aqui, ele mostra justamente que esse WhatsApp aqui, ele é o verdadeiro. Leonardo, mas existem outros? Ó, descendo aqui, você vai observar. Ó, update o WhatsApp mensagem. Vindo mais aqui para baixo, ó, o WhatsApp mensagem. Veja que ele tem o mesmo título e aqui embaixo eles até tentaram, ó, parece até que é o mesmo fabricante. Vamos clicar aqui nesse só como exemplo. Então aqui você tem, ó, aparentemente, aqui tem as fotos, aquela coisa toda. Tem a avaliação aqui, que inclusive a avaliação é até parecida com a do original. Então veja que a pessoa que não é muito entendida, ela pode sim estar baixando essa versão aqui. Não estou falando que seja algo malicioso, tá? Mas se não é o oficial, você tem que, como diria o outro, né? Colocar barba de molho, você tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Eu aconselho a não utilizar. E como que você faz para identificar? Geralmente esses que não são os oficiais, ele vai ter uma quantidade de pessoas que baixaram o app bem menor do que o oficial. E também vão ter poucas pessoas aqui na avaliação. Aqui, ó, 61 pessoas avaliaram esse app. Vamos botar aqui no oficial para a gente fazer uma comparação. Deixa eu clicar aqui em cima dele, ó. Olha a quantidade de pessoas que baixaram. Enorme. Descendo aqui, aí você tem aqui, ó, a quantidade também de pessoas que avaliaram o app. Então essa quantidade alta de pessoas que avaliaram e que baixaram o app, mostra que esse aqui é o WhatsApp aí verdadeiro. E aí, você sabia que existiam outros aplicativos aí do WhatsApp que não são oficiais? Então deixa aqui nos comentários que a gente vai gostar de saber se você sabia ou não sabia. Agora falando sério, pessoal, muitos desses apps aí que não são oficiais, eu creio que pessoas que desenvolveram, mas não botaram nada malicioso. Mas a gente tem que ficar atento, porque muitos aí também podem ter algo malicioso dentro do app, né? De repente um malware, enfim, alguma coisa aí que vai prejudicar você, tá? Então fique bem atento a isso. Então eu vou ficando por aqui. Estou deixando esses dois vídeos aqui caso você não tenha assistido. Um forte abraço aí a todos vocês. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.